A minha tarefa é coordenar a mesa da tarde, para isso que eu já gostaria de chamar a Auléia Zaquini, que é vice-diretora de Ensino e Informação da Escola Fogutécnica de Saúde, que nos recebe aqui, da Escola Joaquim Venâncio, e Paulo Roberto Stevens, coordenador do curso de Biotecnologia do Instituto Oswaldo Cruz. Nós vamos começar pela apresentação da Auléia. Boa tarde, quero agradecer à vice-presidência pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo durante esse dia, a formação dos técnicos de nível médio na saúde. É uma demanda de sempre da escola, de 30 anos, a escola este ano está fazendo 30 anos, e para a gente é muito importante que esse tema se mantenha na pauta, tanto institucional quanto do governo federal. Agradeço aqui meus colegas de mesa, Paulo e Maria, que são meus colegas também de GT, da Educação Profissional, lá na Presidência, coordenado por Tânia e Adriana, como a própria Nízia disse hoje pela manhã. Esse GT está se reunindo desde meados do ano passado, após uma Câmara Técnica corrida em junho ou julho, e a gente tem pensado muito qual o papel e onde estão os trabalhadores de nível médio na saúde. E aí nada mais oportuno que esse dia de hoje para a gente pensar um pouquinho e refletir a partir disso, inclusive na composição de mesas que já tivemos pela manhã, e eu acho que essa composição que a gente vai ter agora à tarde também vai ajudar bastante. Fiz uma apresentação aqui tentando trazer um pouco o que a Escola Politécnica tem feito nesse campo nos últimos anos, quais cursos ela tem oferecido, que diálogo ela tem feito, com quem, quando, mas também trazendo quais os nossos críticos que a gente tem enfrentado e quais as perspectivas que a gente tem. A Escola Politécnica tem, entre os seus objetivos, a coordenação e implementação de programas de educação básica, da educação profissional e de pós-graduação em áreas estratégicas. Na educação básica, a gente tem como princípio a formação integrada, então a gente tem alguns cursos técnicos integrados ao ensino médio, e também na modalidade de jovens e de adultos. A Escola Politécnica também hoje tem um curso de educação de jovens e adultos na educação básica e seus programas de pós-graduação. Entre os objetivos tem a elaboração de propostas de política, regulamentação, currículos, cursos, metodologias e tecnologias educacionais, educação profissional em saúde e educação em ciências na área da saúde. Acho também que um pouco já veio à tona aqui pela manhã o papel da escola na regulamentação e na proposição de política, o exemplo dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de vigilância em saúde. A nossa participação na elaboração de currículos junto ao Ministério, alguns exemplos foram dados pela manhã. E o nosso compromisso em estar pensando novas tecnologias educacionais nessa área. A escola ainda tem como objetivo a produção e divulgação de conhecimentos na área de trabalho, educação em saúde. Nesse contexto, ela tem a própria revista de educação, trabalho em saúde, destinada à publicação científica, a coordenação da BVS-EPS, da Biblioteca Virtual em Saúde, da Educação Profissional em Saúde, tem a própria revista Poli, entre outras ações da escola. São pressupostos formativos da escola. Assim, um pouco Marisa já trouxe, é claro, Marisa é especialista da casa, e a gente corrobora, óbvio, com tudo o que ela disse hoje pela manhã e por outras questões que já atravessaram a mesa. A formação crítica, indissociável da pesquisa, comprometida com o fortalecimento do SUS e com o desenvolvimento científico, tecnológico em saúde e tendo trabalho como princípio educativo. A educação profissional, como parte significativa de um projeto nacional, hoje também foi um tema importante pela manhã, discutido, o que significa discutir e refletir formas de profissionalização e dimensões de legalização e valorização das profissões, principalmente das profissões ligadas ao nível médio. A formação a partir do próprio trabalho, possibilitando a compreensão das bases, da organização do mesmo, na sociedade, e garantindo a compreensão dos princípios científicos, que estão direto e indiretamente na base dessa forma de se organizar o trabalho na sociedade. Marise, pela manhã, não sei se todos acompanharam a fala dela, ela vinha trazendo o quanto isso é importante, inclusive, para a valorização do trabalhador em saúde de nível médio, no caso da pesquisa dela, e aí ela pôde trazer, trazendo para a educação, para a formação de todos os trabalhadores técnicos. E garantindo a construção dos currículos, as dimensões sócio-históricas, os conhecimentos que o trabalhador já tem. Hoje, a escola desenvolve programas de formação técnica, formação inicial e continuada entre qualificações, especializações, atualizações, desenvolvimento e cursos de pós-graduação lato e estrito senso. Lembrando que a complexidade da escola, eu sempre gosto de trazer, porque a gente tem tanto atendimento às regulamentações do MEC, como também da CAPES. Então, trabalhar com a formação técnica de nível médio integrada, você tem toda a compreensão das diretrizes básicas para a educação básica, das diretrizes curriculares para a educação básica, mas que também, pensando, quando se pensa a pós-graduação, você tem que também estar atendendo aos critérios da CAPES. E aí, isso também para a escola, traz também um número, uma quantidade diversa de ingressos. Acho que hoje, Alexandre também citou um pouco quem são os ingressos nos cursos técnicos. A gente tem uma diversidade dos jovens, muito jovens, aos trabalhadores que já estão em serviço e aqueles que vêm procurar formação para participar da formação de trabalhadores técnicos da saúde, no caso da pós-graduação. A escola, ela é dividida em nove laboratórios e, claro que, todas as ações ligadas a processos formativos basicamente estão dentro desses laboratórios. Os cursos que vão ser apresentados aqui ao longo são normalmente coordenados por um ou dois laboratórios, normalmente por um laboratório, com a participação de outros trabalhadores da escola, muitos outros. A gente, atualmente, tem quatro turmas de técnicas e análises clínicas, que é um curso técnico integrado, e ele é coordenado por um laboratório da escola, que também oferece outras formações, especializações e qualificações profissionais. O curso técnico em gerência e o curso técnico em radiologia. São todos cursos técnicos integrados. É importante pontuar, assim, nessas três formações, uma que é a quantidade de trabalhadores dentro do sistema de saúde, no caso, ligados à questão da gerência em saúde, que ainda não tem sua formação técnica. E quando você olha para o universo de cursos que são oferecidos dentro dessa habilitação e de escolas que oferecem, muito que é abordado pela manhã, ele é muito pequeno, nunca daria conta de estar formando toda essa demanda de trabalhadores. análises clínicas passam por outra questão de formação do espaço desse trabalhador. Muito também hoje tem... A gente forma para a formação para a ciência, para o campo da saúde, numa área em disputa, como foi dito hoje, biotecnologia, análises clínicas. Mas, mais do que isso, a gente tem um atravessamento enorme da tecnologia nesse campo de atuação, que faz com que nós repensemos sempre, considerando sempre o que é básico, fundante para essa formação, mas esses novos enfrentamentos, inclusive, do mercado de trabalho, nesse caso de análises clínicas. O curso técnico em radiologia, que é oferecido na modalidade de educação de jovens e adultos. Hoje, a gente tem outros dois cursos acontecendo na escola, que a gente chama na modalidade subsequente, que é o curso de citapatologia, que a gente tem em parceria com o INCA, e o curso de vigilância em saúde, que, nesse momento, a gente tem oferecido para agentes de vigilância em saúde do município do Rio de Janeiro, numa parceria que já vem desde 2011 com esse município para a formação desses trabalhadores. De início, foi feita uma formação de qualificação profissional, já que a escola tem, há muito tempo, pensado a qualificação desses trabalhadores, e agora sendo estendido para a formação técnica dos mesmos. Outros cursos recém-concluídos pela escola, na área da formação técnica, a gente pode destacar o agente comunitário de saúde, que a gente está para reiniciar as turmas de agente comunitário, é uma das bandeiras da escola, importante, mas, nesse ano, a gente ainda não recomeçou o curso. Recém-concluído, o agente técnico comunitário indígena, e o curso técnico em meio ambiente. Eu quis trazer, assim, dessa forma, para quem não conhece a escola, entender a complexidade de formação que a gente tem e de áreas dentro da formação técnica. Hoje, o MEC, ele regulamenta 29 cursos dentro do eixo tecnológico, ambiente e saúde, na formação técnica. Desses, a gente tem, hoje, andamento 5 na escola, com dois outros recém-concluídos. E, se a gente considerar todas as áreas que a escola poderia estar oferecendo, ou atendendo a demandas, ou fazendo com essa formação, a gente tem muitas outras áreas dentro dessa regulamentação. Então, o cuidado do idoso, a reabilitação de álcool e uso de dependência química, a manutenção de equipamentos biomédicos. Essas áreas, elas vão ser, elas são trabalhadas na escola em outros processos formativos, como qualificação e especializações. Então, assim, a amplitude da formação da escola, ela vai muito para além do que a gente tem na formação técnica. Então, a gente tem outros compromissos de qualificação profissional e de formação inicial e continuada que vão ser apresentadas daqui para frente. Nesse sentido, a gente hoje tem o curso de registro de informação e saúde. É um curso voltado para o trabalhador do SUS. A gente já teve o curso técnico, é um curso... Alexandre, na sua última fala hoje pela manhã, durante a apresentação, não durante os comentários, ele trouxe a importância do registro da informação dentro da saúde. e a gente sabe o quanto isso é importante para que a gente possa ter consolidação de dados, toda a importância dessa área dentro da saúde. A gente tem gestão de sistemas e serviços de saúde. Assim, observa, a gente tem o curso técnico em gerência e saúde e a gente tem cursos que a gente chama de qualificação. Alguns desses cursos, durante muito tempo na escola, eles eram oferecidos como especialização, considerando que aquele trabalhador, ele vinha para a escola. No entanto, há uma nova resolução do MEC e aí ela só pode... e aí a gente entende, e é isso mesmo, oferecendo especializações técnicas para egressos de cursos técnicos. Então, alguns desses cursos que historicamente eram oferecidos como especializações técnicas, eles voltam a ser apresentados como qualificação profissional, que é o caso do próprio registro de informação de saúde, que já foi técnico, já foi especializado... E aí agora ele está em um processo de qualificação, gestão de sistemas e serviços de saúde, gestão hospitalar, biossegurança e boas práticas do laboratório, saúde mental, no caso da saúde mental, esse grande projeto do governo federal, Caminhos do Cuidado, a gente teve o laboratório de atenção básica, que teve trabalhadores de lá, professores, pesquisadores, que estiveram à frente desse projeto na parte da condução pedagógica, de formação de tutores, mediadores, para a formação de 290 mil, como o próprio Alexandre disse hoje. Temos territorialização em saúde, muito na área de cooperação, a gente já teve cooperação Peru, Angola, nessa área, a vigilância em saúde ambiental e no controle de vetores, agentes locais de vigilância em saúde. Esse curso, agentes locais de vigilância em saúde, a escola politécnica, inclusive, ela tem uma produção de recursos educacionais, de material didático muito forte, porque ele já atua em território nacional desde o final da década de 90 e início da década desse 2000 e em seguida. E hoje, a gente está com essa formação dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde. Nas especializações técnicas, que a gente chama pós-técnico, a escola tem garantido e ampliado a proteção radiológica para ambientes de saúde, a rede de imunobiológicos, vigilância sanitária de produtos, especialização técnico em mamografia, gerência e manutenção de equipamentos, informação em saúde e registro de câncer, e mais agora, pensando a formação em radioterapia, uma demanda do Ministério junto com o INPE. Então, a gente também está nesse processo de condução desse curso com o Ministério da Saúde. Outros cursos oferecidos pela escola e pensados, aí quando a gente fala oferecidos no sentido de pensar o currículo, de conversar com as secretárias municipais, estaduais, Ministério da Saúde para a construção dos mesmos. Manutenção de equipamentos de laboratório, educador de creche, fora um pouco desse contexto, que foi uma demanda da Fiocruz, e aí, junto com a própria creche Fiocruz, a gente desenvolve esse curso. Controle de qualidade de manutenção e equipamentos de radiologia médica e a participação social em gestão em saúde. Os cursos menores que a gente tem, que a gente chama de atualização, tem o CID-10, atenção, uso produtivo social de álcool e outras drogas, práticas grupais em saúde mental, acompanhamento de pessoas em sofrimento, educação popular em saúde, biosegurança em biotérios, cuidado de idosos dependentes. Observa, assim, que a escola, dentro dessas nove áreas, desses novos laboratórios, ela tem um atravessamento enorme no oferecimento de cursos. A gente tem muita demanda e a gente também pensa nesse processo que hoje o Alexandre pela manhã falou assim, olha, temos que pensar que lugar é esse, que demanda é essa social de saúde para pensar. A escola tem feito isso ao longo desses 30 anos e aí eu acho que mostra um pouco por que a gente atravessa tantas áreas nessa formação técnica. A questão do cuidado do idoso dependente, o Alexandre hoje trouxe muito a questão da mudança de perfil epidemiológico, era uma fala, eu ia até conduzir minha fala um pouco mais por esse lado, mas aí com o Alexandre trazendo tanto isso, a questão do perfil epidemiológico, esse voo abordar de outra forma, mas a gente tem uma discussão de longa data na escola, a gente, é necessário que se reforce isso, o Daniel trouxe hoje pela manhã, a importância de que a política existe, ela precisa ter continuidade nesse aspecto, e a gente tem pouco conseguido isso, mas a gente está aí sempre preocupado com esses processos formativos e do trabalho em saúde. Mas pensar, a gente sempre fala assim, pensar os processos formativos de nível médio, a escola percebe, ela não dá conta de fazer toda a formação técnica, nem seria, mas então a gente tem que pensar também o que? A formação de docentes, então em algum momento a escola entendeu e acho que ela sempre pensou isso, mas aí formalizou a partir dos cursos de pós-graduação lá no Instituto Senso. O primeiro foi de especialização em educação profissional em saúde, que hoje ele é, a gente não tem ele sendo oferecido atualmente, porque a gente está, nesse caso, reforçando o mestrado profissional em educação profissional em saúde, inclusive com a parceria nesse momento muito grande com o Ministério da Saúde, para a formação de trabalhadores de escolas técnicas do SUS, e os outros dois que a gente também tem trabalhado bastante aqui na escola, que é a formação para docência em educação profissional em saúde e o trabalho de educação em movimentos sociais, que é uma turma em parceria com o INCRA. Na realidade, a gente já está na segunda turma desse curso, uma turma em andamento. A questão da docência, então, assim, estar sempre olhando para esse universo significa isso também. Hoje, o trabalhador da educação básica, todo trabalhador da educação básica, todo docente, ele tem que ter licenciatura. Isso não era pré-requisito para a educação profissional. Em algum momento, o MEC disse que teria que, até 2014, todos os profissionais da educação profissional deveriam ter licenciatura. Essa regulamentação, ela foi expandida até 2020, e a escola, nessa perspectiva, também criou esse curso de docência para dar, e aí, com todo o aval do CNE, da Conselho Nacional de Educação, para que a gente, que o nosso curso valha como uma licenciatura na área da saúde para educação profissional em saúde. Vou só destacar um pouco mais a questão desse, do lado, o senso do mestrado profissional. Assim, a escola oferece uma turma regular do mestrado profissional, presencial, durante os projetos, e aí, também, sempre a gente pensou nesse trabalho em rede. Formar docentes para a educação profissional também não adianta formar só no Rio de Janeiro, a gente precisa pensar num projeto nacional. E, sempre pensando nessa perspectiva, foi pensada uma proposta de mestrado para trabalhadores das escolas técnicas. Atualmente, 40 escolas técnicas que o Brasil, a rede de escolas técnicas, tem. E aí, foi pensada e desde meados do ano passado, a gente está com a primeira turma em andamento, são 21 trabalhadores de escolas técnicas da região Nordeste, e aí, a escola trabalha, eles ficam no Rio durante 15 dias, depois, um período de dispersão e voltam, vão ser cinco encontros presenciais, depois voltam para defender a dissertação. A gente tem uma ótima avaliação já durante os dois primeiros encontros presenciais, esses primeiros dez meses desse curso, e aí, uma demanda de abertura para novas turmas pelo Ministério da Saúde. O que a gente tem sentido como enfrentamento tanto para a escola, mas aí, tanto a nível global, nacional, mas o que a gente observa, e aí, quando se fala em Pronatec, quando se fala em formação aligeirada, que fala-se muito, assim, extensão da cobertura, hoje a gente tem 100%, uma quantidade enorme de alunos no ensino médio, mas o que não garante a qualidade dos processos formativos. E aí, eu acho que quando Tatiane, hoje de manhã, falou muito da biotecnologia, a Cássia Coenzer teve recentemente na escola, e ela também tinha uma pesquisa justamente falando assim, a extensão da cobertura não significa qualidade, e nem ingresso no mercado de trabalho, e nem desprecarização do trabalho também, pelo contrário, essa extensão da cobertura por ela só, ela significa continuar na precarização do trabalho, e aqueles que ficam nos lugares de gerência, os lugares ligados mais à graduação, pós-graduação, são super especialistas, então, a classe trabalhadora não chega a esse lugar, então, hoje, quando ela falou, na biotecnologia, quando a gente precisa dos grandes gestores, a gente traz de Singapura, da Índia, da China, ela citou alguns lugares aqui, e isso acontece também, a Cássia mostrava para a escola numa mesa aqui, a questão produtiva de sapatos lá no sul do país, e ela falava justamente isso, a precarização do trabalho, todos concluíram o ensino médio, mas eles estão numa, quem faz mesmo está precarizado, e quem não está precarizado são esses super especialistas e poucos, e que não, a universalização da cobertura não conseguiu garantir desprecarização nem ingresso desses no mercado formal de trabalho. O aprofundamento da invisibilidade do trabalho técnico em saúde, a gente já disse isso muito hoje pela manhã, são diversos os motivos, Marise lembrou muito bem, questões que fazem pela formação disso, quando se faz a insociabilidade da ciência com essa formação técnica, a questão mesmo salarial, cultural, então a gente tem isso, e há esse aprofundamento mesmo, e essa chegada também do acesso à graduação maior, a mudança no mercado de estar solicitando a graduação mais em seus postos de trabalho. A flexibilização da legislação trabalhista, sim, tem dois, duas, a gente considera algumas entradas, mas a subordinação do público, a lógica do privado, tanto em processos formativos quanto no mercado, dentro do próprio SUS, nos postos de trabalho, na saúde, e esses novos desafios do SUS que tanto o Alexandre trouxe hoje pela manhã, esse novo alteração no modelo de atenção, a saúde, alteração no perfil epidemiológico, é preciso que a gente olhe e repense nossas práticas para que a gente possa estar realmente atendendo a essas demandas do Sistema Único de Saúde. Nós críticos, assim, também foi muito dito hoje pela manhã, é uma falta de uma política efetiva de formação de trabalhadores em saúde de nível médio, a gente sente muita falta disso, acho que ficou claro um pouco quando o Alexandre fala que ele tem questões, mas ele não apresenta as questões, acho que não está claro nem para a gente, nem para ele, quer dizer, eles não têm essa clareza, eles cobram, mas também não têm essa clareza, a ausência de discussão sobre trabalho em saúde de nível médio, uma política de atendimento à demanda, a fragmentação da formação, no foco na inovação e na produtividade e na excelência. O que a gente tem de perspectivas? A primeira é a retomada do debate consultual, é sempre necessário, tanto para a escola quanto para os seus enfrentamentos, acho que isso é importante também, eu não quis diferenciar, porque eu acho que também reafirmar o que a gente tem de princípio, formativo, é importante também quando a gente está em diálogo com o outro, afirmar a Politecnica como princípio de atuação, a identificação de áreas estratégicas de vacância, hoje na escola que a gente não consegue atender às necessidades de saúde, o fomento ao debate da política de formação inicial e continuada do trabalhador da saúde, o fortalecimento dos programas de iniciação científica também, tão importantes para essa escola, tão caros para a formação para a ciência na saúde, a ampliação do mestrado profissional, o fomento à produção de material pedagógico, é missão dessa escola conversar e fazer com e para a saúde, para o sistema único de saúde, para a formação das escolas técnicas, o fortalecimento dos processos de construção de parcerias para ações de cooperação, RedSUS, Secretaria e aí outros processos formativos de cooperação. O fortalecimento dos processos de diálogo, por exemplo, como a CIES, que é a Comissão Permanente de Integração e Ensino e Serviço do Estado, hoje atualmente com a mudança de governo, ela estava vindo um processo de fortalecimento e aí ela deixa de ter coordenação, agora recentemente que foi eleita a nova coordenação, mas ela não conseguiu ainda se firmar. A fortalecimento da participação na implantação da política de acesso aberto institucional é uma política importante para a gente também de trabalhar a formação, de levar o que produzimos na formação de trabalhadores de nível médio e o fortalecimento do projeto BVS, EPS. Por fim, eu trago aqui um trecho do nosso PPP sobre, reafirmando, assim, o quanto é desafiante, desafiador, complexo e contraditório a formação dos trabalhadores da saúde e como ele tem que ser pensado para que isso, que a gente possa realmente estar fazendo o melhor para a sociedade, para o sistema único de saúde para a vida. Obrigada. Obrigada, Paula. Em seguida, por favor. Paula. Boa tarde para todos e para todas. Agradeço o convite à doutora Nise, à Tânia Celeste, organizadora, aos colegas da mesa. Agradeço à plateia. Na verdade, a minha apresentação, ela foi dividida em duas partes. A primeira parte, eu vou mostrar a estrutura do curso técnico em biotecnologia do IOC, mostrando algumas das mudanças ocorridas ao longo dos 34 anos desse curso e com a última mudança, a qual foi a maior mudança, ocorrendo, inclusive, a mudança de nome para curso técnico em biotecnologia, que até então era curso técnico em biologia parasitária. E, na segunda parte da minha apresentação, eu mostro, então, um estudo de egressos que foi realizado pelo grupo BioRH. O nosso curso, ele tem como missão formar profissionais técnicos para atuarem nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde e áreas afins, no controle de parasitos e vetores e auxiliarem na pesquisa de serviço de diagnóstico. Então, a gente tem uma missão em consonância com a missão do Instituto Oswaldo Cruz e que torna os nossos profissionais com uma amplitude bem elevada em relação aos seus objetivos. Os nossos, o perfil do profissional concluinte do curso é ter conhecimentos teóricos e práticos sendo capaz de atuar de forma cooperativa nas pesquisas básica e aplicada à biotecnologia, no diagnóstico e biologia parasitária e áreas afins. Porque, com a mudança do nosso curso, com a mudança de curso de biologia parasitária para a biotecnologia, é lógico que a expertise dos profissionais, dos docentes, dos pesquisadores do IOC em relação ao formato antigo do curso, a gente aproveitou todas essas expertise. Então, a gente manteve ainda esse perfil do profissional nessa área de biologia parasitária também, além de possibilitá-lo de atuar na área de biotecnologia. Então, aqui é um breve histórico. Esse curso, ele foi criado em 1980 para um ato da presidência da Fundação Oswaldo Cruz, pelo doutor Coura, e ele tinha como objetivo inicial formar profissionais técnicos para atuarem junto aos pesquisadores no desenvolvimento das suas pesquisas. E esse curso, então, a primeira turma foi iniciada em 1981, que teve como coordenador o professor Henri Wilcox. Após o professor Henri, que era um biotecnologista, vários outros coordenadores passaram por esse curso, mas eu gostaria aqui de mencionar o nome da doutora Regina Mendoeira, que coordenou esse curso durante 23 anos. Então, esse curso de 1980 até o ano 2000, ele passou por uma série de modificações, de pequenas modificações, mas, no ano 2000, ele foi reestruturado. Então, o curso tinha uma duração de dois anos, ele passou, então, no ano 2000, a ter duração de apenas um ano, porque foi criado, então, o curso de especialização de nível técnico, o CENTE, que é um curso que ainda existe hoje. Então, além do curso técnico de biotecnologia, a gente tem o curso de especialização de nível técnico em biologia parasitária e biotecnologia. Então, cada um dos cursos é com duração de um ano. e, em 2010, nós fizemos o grupo, a comissão de coordenação, o conselho deliberativo do IOC, a Câmara Técnica de Ensino. Houve uma grande discussão em relação a um novo formato para esse curso. Então, o curso passa, então, a ser o curso técnico em biotecnologia. Esse processo, ele foi iniciado pela necessidade de nós nos enquadrarmos ao Catálogo Nacional de Cursos do MEC. Então, esse Catálogo Nacional de Cursos, ele já contemplava ali vários eixos e vários cursos técnicos. E nós tivemos, então, que nos adequar ao curso. Então, tivemos a possibilidade de fazer uma análise bastante aprofundada em relação às grades curriculares de todos esses cursos e comparamos, então, com a grade que nós tínhamos. Então, vimos que o nosso curso se adequava bem ao curso de biotecnologia existente nesse catálogo do MEC. E essa mudança, ela também ocorreu devido à necessidade de nós termos o registro no Ministério da Educação e Cultura, porque até então o curso, ele tinha um registro no Conselho, Secretaria Estadual de Educação. Mas, por sermos uma instituição federal, havia necessidade, então, de oficializar o nosso registro perante o MEC. Então, esse curso, em 2010, ele passa a ter essa denominação, curso técnico e biotecnologia. Foi registrado, então, no MEC. Todos os alunos, eles foram cadastrados no SISTEC. E essa ação é de extrema importância porque dá uma validade maior aos diplomas expedidos pelas instituições de ensino, como a Fiocruz. Bom, então, a nossa equipe, então, a equipe, existe uma coordenação, uma coordenação geral, existem coordenações de disciplinas, então, são 20 disciplinas, então, a grade curricular, ela contempla 20 disciplinas, então, em cada uma dessas disciplinas, nós temos dois coordenadores, dois de cada área de concentração. E, logicamente, essas coordenações estão ligadas à Vice-Diretoria de Ensino do IOC, que é sob responsabilidade da doutora Elisa Cupolino. Então, além dessas coordenações, essa coordenação geral, essas coordenações de disciplina, nós temos a Comissão de Coordenação. É um grupo definido por portaria do IOC, constituído por 10 membros, que se reúnem quinzenalmente, às vezes, semanalmente, para discutir questões relacionadas ao curso e tomar decisões. Quer dizer, um grupo que tem bastante autonomia em relação às decisões inerentes a esse curso. O corpo docente do curso técnico, nós contamos com cerca de mais de 100 docentes, dentre eles, docentes permanentes, que estão lá no nosso plano de curso, que foram encaminhados ao MEC, mas existem também vários outros docentes convidados que participam desse curso. Na turma de 2014, eu fui fazer uma análise do número de profissionais de docentes envolvidos na turma de 2014, eu contei quase 300 docentes. Então, a gente mobilizou, no ano de 2014, para esse curso, cerca de 300 docentes, contando com todas as disciplinas e todas as aulas dessas disciplinas, aulas teóricas e aulas práticas. Bom, dentre esses docentes, nós temos especialistas, mestres, doutores, ocupando cargos de pesquisadores, tecnologistas e também técnicos. Os técnicos também, inclusive, coordenam disciplinas no nosso curso e ministram aulas normalmente. Os profissionais que atuam nesse curso são profissionais principalmente do IOC, mas de todas as outras unidades da Fiocruz, como a Escola Politécnica colabora bastante com o nosso grupo, o Bilmanguinhos, o INE, a ENSP, dentre outras instituições, o FRJ, o UF, sempre, a cada versão, a cada versão do nosso curso, a gente tem algo novo, porque esses convidados externos dessas universidades, eles sempre trazem algo de novo, através dos seus trabalhos de pesquisa, de teses, é muito comum no nosso curso a gente ter convidados, estudantes de doutorado, de mestrado, que são convidados para participarem de aulas e sempre trazendo novidades para o nosso curso. essa é a nossa matriz curricular, então, como eu disse, são 20 disciplinas, dentre elas, desde a introdução ao laboratório, ali em Negrito, até disciplinas muito relacionadas à biotecnologia, como fundamento de bioinformática, bioética, biologia molecular, enfim, nós temos uma carga horária total, incluindo o estágio supervisionado de 1.845 horas, além do estágio supervisionado que é obrigatório. Então, esse estágio supervisionado que ocorre ao final do curso, nos três últimos meses do curso, então, os alunos, eles são direcionados para laboratórios do IOC e de outras unidades da Fiocruz, de acordo com uma classificação que eles tenham ao longo do curso, então, eles têm o direito de escolher uma das áreas e, então, eles são direcionados para esses laboratórios onde realizam os seus estágios. Logicamente, eles são avaliados durante todo esse tempo. Mas, além do estágio obrigatório, que seria a parte prática bem robusta desse curso, mas, ao longo de toda a parte teórica, todas essas disciplinas, elas são muito práticas também. Então, ao longo dessas disciplinas, os alunos também têm oportunidade de conhecer metodologias existentes em todos esses laboratórios, do IOC, nas plataformas tecnológicas, em outras instituições, tem disciplinas, por exemplo, bacteriologia, que os alunos são direcionados também para o ERG, para outras instituições fora da Fiocruz. Então, esses alunos acabam tendo uma formação prática muito forte. Isso é um ponto bastante forte do nosso curso. Bom, então, a infraestrutura, existem laboratórios e salas de aulas teóricas, lá no pavilhão Arthur Neiva, que é o, vamos dizer assim, é a sala cativa desse curso, então, tem lá uma salinha, sala 9, que é uma sala até tombada, que está lá desde o início, e essa sala, então, ela é cativa desse curso, mas os alunos, logicamente, utilizam laboratórios do IOC e de outras unidades, plataformas, e também contam com toda a infraestrutura da secretaria acadêmica. Alguns aspectos importantes do curso é com relação ao acesso. Esse nosso curso, ele é um curso pós-médio, então, ele tem uma característica diferente. O aluno, ele precisa ter o diploma de ensino médio e ele precisa também ser aprovado no processo seletivo. Então, ele é submetido a um processo seletivo, no qual ele é submetido a provas e redações e entrevistas, então, é um processo bastante concorrido e esses alunos recebem durante todo o período do curso uma bolsa auxílio, que não é muito, mas é R$ 400,00 que dá condições de transporte e alimentação para esses alunos e eles ficam em tempo integral de 8 às 5 da tarde realizando o curso. Ao longo desse curso, eles são avaliados de forma contínua mas, logicamente, a gente também tem o processo tradicional de avaliação através de provas e relatórios. Então, aqui só voltando à questão da reestruturação do curso, então, essa reestruturação que foi a maior alteração que o curso realizou ao longo desses 34 anos, ela foi bastante providencial, acreditamos nós, porque abriu um leque de oportunidade para esses alunos, além de continuarem atuando nas áreas que anteriormente eles atuavam, relacionadas à biologia parasitária, esses alunos têm hoje a possibilidade, a oportunidade de se inserirem em outras áreas que são extremamente importantes para o país. e, para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos a avaliação do catálogo do MEC para inserirmos o nosso curso em um ou outro, em uma outra área, esse compilado, esse catálogo, que, não sei se estou muito atualizado, mas são em torno de 185 nomes de curso, para vocês terem ideia, o Brasil, o país, ele tinha cerca de 2.800 denominações para cursos técnicos e essa desorganização tão grande fez com que esse catálogo então fosse elaborado e todos os cursos técnicos do Brasil teriam que ser inseridos nesse catálogo, tornando então esses cursos com uma visibilidade muito maior. Esse é o catálogo e nesse catálogo vocês podem acessar através daquele endereço eletrônico ali. Esse catálogo nós nos inserimos nesse eixo tecnológico ambiente, saúde e segurança. E esse eixo no qual estamos inseridos, ele tem alguns aspectos importantes nos quais nos favoreceu a inserção dentro desse eixo. Por exemplo, desenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde, promover apoio aos profissionais de saúde nas intervenções e no processo de saúde e doença de indivíduos, pesquisa e inovação tecnológica, constante atualização e capacitação fundamentada nas ciências da vida, ética, biossegurança, processo de trabalho em saúde. Então, nós percebemos que esse eixo, ele contemplava muito o que nós já vínhamos trabalhando durante todo esse tempo. há um detalhe aqui, esse eixo, esse curso no MEC, ele requer o mínimo de 1.200 horas e o nosso curso, ele tem 1.845 horas. A gente tinha uma carga horária um pouco maior ainda de 1.845, mas a gente reduziu para 1.845, mas o exigido pelo MEC que são 1.200 horas. Bom, aqui é só para mostrar uma iniciativa da diretoria do IOC, é um projeto que, na verdade, utilizou a plataforma do curso de biotecnologia e que teve o intuito de promover a educação continuada dos servidores técnicos a princípio do Instituto Oswaldo Cruz. Então, esse programa de qualificação profissional dos servidores, ele teve alguns objetivos. O primeiro deles, valorizar o profissional, o servidor, o profissional técnico, porque, muitas vezes, o técnico que é recém-concursado, ele está bastante atualizado, então, ele chega a todo vapor. E esses técnicos mais antigos, eles acabam se, sendo, não sendo muito estimulados e esse programa de atualização desses servidores, ele foi bastante interessante no sentido de promover essa motivação a esses profissionais, dando condições para eles se atualizarem. Logicamente que a escolha de uma ou outra disciplina às quais esses servidores realizaram foi em consenso com as chefias imediatas e de acordo, logicamente, com as necessidades daquele laboratório. Então, além desse fato, desse aspecto da valorização do profissional e da questão dele de se atualizar e ter uma produtividade muito maior no seu ambiente de trabalho, também possibilita que esses servidores tenham um aumento de salário, porque eles recebem um certificado, um diploma e essas horas nas quais eles utilizaram realizando esses cursos vão servir lá para as gratificações GQ1, GQ2, enfim. Então, eu acho que esse projeto foi bastante interessante e depois, ouvindo a opinião desses servidores, a gente viu que o efeito foi bem positivo. A gente, no curso Técnico e Biotecnologia, a gente também já teve a oportunidade de formar alunos de outros países. Então, no curso de 2012, por exemplo, através do convênio Fiocruz-África, nós tivemos a oportunidade de formar uma aluna flaviana, que teve um ótimo aproveitamento no nosso curso e depois tivemos notícia de que ela foi, esses conhecimentos, eles foram muito bem aproveitados lá no país de origem, Moçambique, e, então, isso é bastante gratificante para a gente, saber da possibilidade da gente formar indivíduos até de outros países. Nós, durante esses cursos, a gente também participa de uma série de eventos associados ao curso, teve um evento em 2013, a Semana de Biotecnologia do Estado do Rio de Janeiro, onde um grande número de alunos, essa semana, ela não foi restrita apenas ao nível técnico, ao nível médio, mas muitos alunos do nível médio participaram dessa semana, tendo a oportunidade de interagir com outras instituições, enfim. E a Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz especificamente, promoveu minicursos nessa Semana de Biotecnologia, minicursos de citometria de fluxo, bioinformática, enfim. E, além disso, a nossa participação nesse grupo de trabalho, o GSI VBI, o RH, que foi mencionado aqui pela manhã pela professora Tatiane. Bom, agora, então, eu vou falar um pouco sobre esse estudo de egressos que foi realizado com esse grupo do GSI VBI e o RH, mencionado aqui pela manhã pela professora Tatiane. Os dados obtidos nesse estudo, eles estão em fase de publicação. Esses dados serão publicados e eles não são específicos apenas do nível técnico, do nível médio. Essa avaliação na área de biotecnologia, ela foi muito mais abrangente. A gente avaliou os cursos de graduação, cursos de pós-graduação em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, essa pesquisa, ela gerou um grande relatório. Então, como eu disse, esse relatório, ele está em fase de publicação, a gente está organizando essas informações para publicar esse trabalho. Teve a participação de várias instituições, inclusive, o nosso grupo aqui da Fiocruz. Aqui, apenas, ninguém precisa, são os nomes, os representantes desse grupo BURH. Se vocês entrarem lá na página do BURH, vocês terão acesso a esses nomes. Eu só quis colocá-los aqui porque eles participaram desse trabalho, então eu quis mencioná-los aqui nessa apresentação. Esse estudo de egressos, esse relatório, o qual está em fase de publicação, ele, na verdade, ele foi o produto de um projeto que foi encaminhado em 2012 à FAPES, no programa Prioridade Rio. Então, esse projeto, ele foi coordenado pela Márcia Paz, da professora da UERJ, e teve a participação de todos nós no projeto. E, esse projeto intitulado Identificação das Demandas de Recursos Humanos para Fixação do Clutch de Biotecnologia no Estado do Rio de Janeiro. Porque, esse era o objetivo, esse grupo BURH, ele surgiu exatamente pela necessidade de se criar, do governo do Estado do Rio de Janeiro, de criar um Clutch de Biotecnologia para o país. E, com isso, era necessário nós avaliarmos as demandas do setor produtivo em relação à área de Biotecnologia, assim como verificar o nosso potencial de fornecer técnicos na área de Biotecnologia para atuarem nessa área. Então, esse grupo foi criado com esse objetivo. Então, esse projeto, que foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos lá nesse grupo BURH, ele teve como objetivo exatamente fazer esse levantamento dos egressos de cursos técnicos em Biotecnologia no Estado do Rio de Janeiro. E a verba recebida com esse projeto, ela está sendo destinada à criação de um escritório de gestão integrada do conhecimento. Um escritório, na verdade, é uma casa da UERJ, inclusive, que vai sediar esse grupo. Então, a gente vai ter toda uma infraestrutura, porque atualmente a gente se reúne em vários lugares. Então, a gente vai ter um local para se reunir e para discutir essas questões todas ligadas a recursos humanos na área de Biotecnologia. Bom, aqui eu estou mostrando essa tabela aqui de egressos dos cursos técnicos do IOC. Desde 1981 até 2014, a gente tem um total aqui de 336 egressos. É pouco para 34 anos, mas, na verdade, nós formamos apenas 20 alunos por ano. Então, o nosso curso não tem essa capacidade de formar um número muito maior de alunos. A gente forma apenas 20 alunos. Então, por isso, esse número é 336 ao longo desses 34 anos. Mas eu quis mostrar essa tabela porque, na verdade, aqui começa o nosso estudo de egressos e, infelizmente, a gente não conseguiu contactar com muitos desses alunos. Essa foi uma grande dificuldade do nosso trabalho, foi o contato e a obtenção das informações desses alunos. Hoje, a gente conscientiza muito os alunos dos nossos cursos a sempre atualizarem, a elaborarem currículos látex, porque isso é uma forma de a gente nunca perder o contato com esses alunos e poder, então, sugerir possibilidade para os mesmos. Então, por isso, o número que foi inserido nesse estudo é um número muito menor do que realmente nós temos como egresso do curso. Então, como eu disse a vocês, esse estudo não contempla apenas o ensino médio, o curso técnico, ele contempla graduação, pós-graduação, então, eu pensei algumas informações, até porque esses dados vão ser publicados, então, aqui nós temos informações de graduação, pós-graduação, enfim. Então, aqui nós temos a distribuição dos entrevistados por nível do curso, a gente usou como critério de inclusão ter biotecnologia no nome do curso. Então, isso é um ponto que nós discutimos muito e que a gente tem que repensar para estudos posteriores, que muitas vezes o curso não tem no título biotecnologia, mas na verdade ele tem tudo a ver com biotecnologia. Então, nós não incluímos nesse estudo esses cursos que se aproximam da biotecnologia, mas não tem biotecnologia no nome. Ficou muito complexo nós avaliarmos todas essas emendas e todos esses cursos. Então, a gente nos restringimos aos cursos que realmente apresentam biotecnologia no nome. E, com relação a cursos técnicos de biotecnologia, nós temos poucos. Na verdade, o Instituto, e esse estudo é importante lembrar que ele não contemplou apenas as instituições públicas e sim instituições privadas também. entraram nesse estudo. Então, o curso de biotecnologia, ele se restringe muito ao IFRJ, o Instituto Federal IFRJ, e Fundação Oswaldo Cruz, o curso técnico em biotecnologia do IOC. Então, o nosso número de cursos técnicos nessa área foi muito restrito também. bom, então, esse foi o critério, o método foi o questionário online, através do Google Docs, então, a gente encaminhava esse questionário online para os alunos e os alunos, então, respondiam algumas perguntas muito objetivamente. Então, o número amostral é o 122. e aqui a gente tem nessa primeira figura o perfil do egresso, então, quer dizer, é o compilado e essa figura é específica para nível médio, então, aqui a gente não tem mais essa informação geral de todos os níveis, e sim, ela é específica para nível médio, para técnico. Então, nós temos, segundo avaliação dos alunos em relação ao curso, a gente observa aqui nessa figura que a maioria dos alunos, um percentual de mais de 90%, consideram que os cursos que realizaram ele atendia as necessidades do mercado de trabalho, então, essa foi a opinião de mais de 90% dos alunos que foram, que participaram do estudo. Então, isso nos mostra o grau de satisfação desses alunos em relação ao curso que eles realizaram. Aqui a gente tem uma escala de não aderente às necessidades até o bastante aderente. Então, a gente vê que é mais de 90%. Bom, com relação ao perfil do egresso, da atuação desse profissional na área de biotecnologia, segundo uma escala de mensuração de 1 até 5, 1 seria menor ou nenhum grau de dificuldade de atuar na área de biotecnologia e 5 seria maior dificuldade identificada. Então, quando a gente avalia aqui o nível técnico, a gente observa que mais de 50% desses alunos acreditam não ter, não haver dificuldade de atuarem na área de biotecnologia. Nós percebemos ao longo desse estudo, quando a gente avaliava os questionários, os campos de observação, enfim, que muitas vezes a grande área de ciências biológicas era a área também que era mencionada pelos alunos. Muitas vezes, quando eles respondiam acerca de perguntas muito específicas de biotecnologia, mas, na verdade, eles estavam também se referindo à grande área de ciências biológicas. Bom, com relação às dificuldades em relação ao mercado de trabalho, nós selecionamos alguns itens, alguns aspectos importantes relacionados a dificuldades em relação ao mercado. Por exemplo, falta de experiência, forte concorrência, falta de domínio da língua estrangeira, falta de oferta de vaga de emprego, então, além de outros que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a gente avaliou esses itens aqui em relação à dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Nesse primeiro gráfico, ali o nível técnico está envolvido, a gente percebe que a falta de experiência não era uma dificuldade em relação ao acesso ao mercado de trabalho, e esse realmente é um ponto que a gente acha que é um ponto crítico, a concorrência. E a concorrência não apenas no aspecto entre os próprios técnicos, mas a concorrência com profissionais de outros níveis. Quando pensamos, por exemplo, no concurso da Fiocruz, quando a gente olha lá muitos dos inscritos no concurso para o cargo de técnico, são eles graduados e, às vezes, pós-graduados. Então, essa forte concorrência está relacionada, sim, ao número de técnicos que são lançados no mercado, mas também aos outros profissionais de outros níveis que também vão concorrer com aquela vaga. Então, a gente observa nitidamente esse aspecto. E aí, com relação ao domínio da língua estrangeira, a gente observa que a maior parte dos alunos não acha que seja uma dificuldade, talvez, por conta do conhecimento que apresentam ser suficiente para atuarem nessa área, enfim. E, aqui nesse último gráfico, a falta de oferta de vagas de emprego. E a gente observa também uma distribuição bastante homogênea em relação aos alunos. A mensuração de 1 a 5, a gente encontra algo até mais um pouco elevado à mensuração 5 e 4, mostrando que, realmente, a falta de oferta de vagas de emprego para técnico é um grande dificultador para esses profissionais. e ainda continuando aqui as dificuldades em relação ao mercado de trabalho, a gente avaliou a questão da regulamentação da profissão e observamos aqui também opiniões bem variadas em relação a esse aspecto de dificuldade de acesso. Outro item, adequação do curso ao mercado de trabalho, a gente observa que a maioria acha que o curso está adequado ao mercado de trabalho. Muitas vezes, como eu disse, eles pensam na grande área que é ciências biológicas também, além de pensarem na biotecnologia, eles também estão pensando nessa grande área. E, por último, aqui, melhor oportunidade salarial em outra área. Então, a gente observa aqui uma grande inversão. A gente observa que um número maior de egressos acha que isso dificulta a inserção desses profissionais no cargo de técnico. Porque eles acabam tendo oportunidades de atuarem em outras áreas que ofereçam melhores salários. Bom, eu quis trazer isso aqui para mostrar, isso aqui foi o edital do concurso de 2014 da Fiocruz, edital para técnico em saúde pública. E aqui nós temos outra realidade, na verdade, porque quando nós avaliamos um salário que não é o ideal, mas é quando nós comparamos com o salário de um técnico em outras instituições, em outras esferas, a gente observa que realmente os técnicos que têm oportunidade de ter acesso a uma instituição como essa, a ser aprovado em um concurso público como esse, eles são privilegiados em relação aos outros. Mas, esse edital aqui de 2014, por exemplo, é apenas 75 vagas para a Fiocruz de todos os estados brasileiros. e a gente fazendo uma análise assim bem grosseira acerca dos nossos egressos desde lá do início de 1980, a gente conseguiu identificar cerca de 25% dos nossos egressos do curso técnico em biotecnologia sendo aprovados no concurso público da Fundação Oswaldo Cruz. E aí, aqui está a tabela salarial, quer dizer, além desse vencimento básico, essas gratificações todas aqui, então, é realmente uma outra realidade e esse exemplo aqui, que eu estou mostrando, ele reforça aquela questão que eu mostrei ainda há pouco em relação à oferta de vagas, que é um dificultador em relação à fixação desses técnicos ao cargo, no cargo de técnico. Bom, o que nós temos feito, a coordenação, a vice-diretoria de ensino, toda essa comissão, todo esse grupo que participa desse curso, processo, a gente tem feito, a partir daquela mudança maior que ocorreu em 2010, a partir dali, a gente vem, ao longo desses anos, adequando a todo momento os nossos conteúdos programáticos, as nossas grades, a realidade que o setor produtivo espera da gente. então a gente quer ampliar o potencial desses alunos de atuarem no mercado de trabalho em biotecnologia e em outras áreas um pouco maiores. Então, esse processo de adequação, ele é um processo contínuo, que começou lá em 2010 e ele vem caminhando. E a gente tem programado, já planejado uma oficina do nosso curso, que vai acontecer no início de junho, que vai mobilizar todo o grupo de coordenadores, de disciplinas, onde nós vamos discutir e adequar as nossas emendas, os nossos conteúdos, as necessidades do setor produtivo também. Inserir nas nossas disciplinas, nas nossas emendas, nas nossas aulas, nas nossas aulas práticas, dar condições a esses alunos de serem, de capacitá-los para que eles sejam, possam ser aproveitados nesse setor produtivo, que como a Tatiana falou aqui hoje de manhã, o setor produtivo diz que o Rio de Janeiro não tem profissionais egressos na área de biotecnologia suficiente para atuarem nessa área e, por isso, eles trazem pessoas de fora. Mas, na verdade, não é muito isso que a gente observa. A gente observa muito que o graduado passa a exercer a função do técnico lá, ganhando o mesmo salário, mas ele é graduado. Então, mas, a gente, a partir desse estudo de egressos, de detectar todas essas limitações que nós temos, a gente resolveu promover, então, essa oficina de trabalho. Essas são as perspectivas imediatas do nosso curso. E o segundo, a segunda perspectiva imediata também, seria estreitar as colaborações com as unidades da Fiocruz. Várias unidades da Fiocruz, como Bil Manguinhos, Escola Politeca, todas as unidades, elas já colaboram com o nosso curso, mas, essa proposição aqui, é um estreitamento mesmo, é que essas unidades, elas possam participar de forma bastante ativa no nosso curso. No nosso curso, de que forma? Oferecendo disciplinas, talvez, através de ciclos de palestras e de acordo com as suas expertise. Por exemplo, Bil Manguinhos, contribuía nos mostrando tecnologia de desenvolvimento de mundo biológicos, Farmanguinhos, tecnologia de desenvolvimento de fármacos, CDTS na questão da gestão do desenvolvimento tecnológico, o NCQS na questão da gestão da qualidade. Então, inserir todas essas unidades da Fiocruz nesse contexto do curso técnico em biotecnologia. dessa forma muito mais estreita, para que a gente possa, com mais eficiência, de uma forma muito mais abrangente, atender as necessidades do setor produtivo, porque é o nosso sonho que todos os nossos alunos sejam absorvidos nas melhores instituições, principalmente as públicas do nosso país, mas isso não é uma realidade que vivemos. Então, a gente precisa ter uma abrangência maior de atuação desses nossos técnicos para que eles possam atuar em outras frentes. E aqui eu deixo algumas questões para todos refletirem, de que forma o poder público poder interceder junto ao mercado na área de biotecnologia para se ter uma maior valorização pessoal e salarial dos profissionais técnicos. Qual o papel das instituições de ensino técnico no processo de valorização dos seus egressos junto ao setor produtivo? De que forma podemos tornar mais atrativo o papel do técnico e, consequentemente, fixarmos estes profissionais? E o incremento do setor de biotecnologia poderia possibilitar uma maior demanda de profissionais e, com isso, maior valorização salarial? Então, obrigado pela atenção. Obrigado.